Pois é, meus amigos, estou aqui então a sair aqui para a minha estradinha de testes. Vamos dar aqui uma voltinha para experimentar aqui o setup, a ver se está tudo ok. E eu já lancei um vídeo, mas era suposto ser este assim primeiro, para justificar aqui um bocadinho a minha ausência. Felizmente tive aí um problema de saúde e não tenho, que me retirou aqui a possibilidade de andar de moto. Tive praticamente seis meses sem poder andar. Felizmente estou a recuperar, estou a melhorar. Surgiu assim do nada. Tive assim uma trombose, uma artéria de uma perna esquerda, que é que a perna muito inchada, mal me podia sentar. Mas felizmente está a correr bem, está a passar. Já estou aqui de regresso à motinha, matar aqui o vício. Esta aqui é uma voltinha com a estradinha, que eu tenho aqui mesmo ao pé de Braga. Infelizmente está aqui muito vento, eu espero que não esteja aqui a prejudicar o áudio. Estou aqui então em Braga, no Sameiro, que é um santuário que eu venho de vez em quando aqui a apreciar a vista. Se virem por cá, tenho aqui uma... Assim na altura do pôr do sol, conseguem ver ali a cidade? Ou conseguem ver sempre, mas o pôr do sol é assim bonitinho. Se for assim é um domingo, podem subir mesmo ali ao terraço, que está aberto. Está... é o que eu neste, eles deixam os carros entrar. Eu até posso ir lá espreitar. Assim um bocado na ilegalidade. Portanto, estes mecos aqui ficam para baixo. Vocês podem passar aqui. Sempre com respeito, isto aqui é um local de culto, não é? Uma igreja, um... Sem fazer aqui grandes arruaçamentos, até está ali um colega. Pá, eu às vezes venho até aqui, para aqui a motinha. E aprecio então aí o santuário. E aqui a fantástica vista. Da cidade de Braga. Está ela. Até que é até um sítio bom para meterem uma caixinha lá para quantos. Tem que pensar nisso. E é isto. Agora vamos seguir para fora do parque. Temos que isto aqui é sentido único. Temos que continuar ali em frente. Hoje, possivelmente, estou aqui a fazer um... Ser a rolasseiro. Isto aqui estava fechado, não é? Mas de motinha passa sempre. Mas ao fim de semana isto está... Está livre, está aberto, tem um de carros, estacionados. É tranquilo. Depois aqui podem deixar a motinha, visitar aí o santuário. Tomarem um cafezinho. Agora vou descer. Outra vez até ali. À cidade. E deixo-vos aí um bocadinho com imagens aqui da rampa da Salperra. Faz aí uma prova de subida. Um campeonato. Costuma ser por volta de maio. E para os aficionados do automobilismo. De certeza que já conheces. E é isto. Vim então só deixar aqui o meu apreço. A minha gratidão. Espero poder continuar-vos aí a fazer vídeos. Eu também faço porque gosto. Não tenho aquela ambição ainda de ser um canal, de crescer. Fico muito contente, claro, de ver o canal a crescer. De ter subscritores. Mas faço também porque gosto. Porque me entretenho. É um hobby. E claro que espero quando crescer e por aí fora. Mas não se espantem se a minha dedicação aqui ao canal não seja a 100%. Tenho família, tenho trabalho. São três filhos. Dois e na pequenos. Com cinco anos. Um com necessidades especiais. Portanto, podem ver que é complicado. E isso é a minha prioridade. E primeiro, não é? Está a família. Como é óbvio. Mas faço isto para esclarecer e eu fico muito contente que haja pessoas que gostem e que comentem. E sobretudo, então, aos meus subscritores. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tenho intenções aí de continuar e agora deixo-vos aqui um bocadinho para uma rampa a descidinha aqui da Palterra. Um grande abraço. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dá assim para esticar só um bocadinho. Ando aqui feito maluco. E pá, mas dá para divertir. Aqui pertinho. Uma estradinha espetacular. Um dia se estivés em Pobraga. Se quiseres pagar aí um café. Pá, sobretudo aí à semana. Porque o meu fim de semana estão sempre ocupados, infelizmente. É só falar, sei como estragado ou assim. Pobraga. 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 e é isso meus amigos fica aqui este pequeno vídeo este pequeno disclosure aqui a falar um bocadinho do meu sucedido com a minha ausência infelizmente como todos sabemos há prioridades infelizmente aqui a minha saúde agravou-se assim do nada me mandou assim um bocado para baixo estou então aqui a resolver isso a melhorar estou a voltar aqui ao meu hobby preferido que é andar aqui de moto a trazer-vos aqui algum conteúdo e sobretudo para mim também recordar estes momentos aqui em cima desta máquina fantástica não tem nada aqui alegrias e é para continuar por isso meus amigos meu muito obrigado um grande abraço e até um próximo vídeo fui e aí e aí e aí